Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. Um casal foi preso por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira num bairro coroado Zona Leste de Manaus. De acordo com a polícia, eles cortavam uma tonelada e meia de pinas de cocaína e 23 porções pequenas de maconha. E em novo Boletim Epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, o Amazonas registrou apenas nesta sexta-feira 947 casos confirmados de covid-19. Em Manaus, registra 24.581 casos confirmados. E o número de casos da doença alcançou mais de um milhão no país. Hoje, e de acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil bateu o recorde com 54.771 altas em 24 horas. Mais detalhes sobre essas e outras notícias você encontra aqui em nossa rua. Eu sou Céria Monique, do Portal Norte de Notícias.